Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Foda! Qual a melhor skin do game pra mim? Puts. Sei lá velho, acho que é do Rumble. Málon, você parece ser um cara muito intei... Málon, você... Málon, mas me diz, você é um cara que parece ser muito inteligente? É um cara muito entendido do jogo, você acha que foto brasileira... Pera, só aparece mesmo velho, eu não sou não. Quais heróis voltam pro top do filme Letalidade? Praticamente nenhum, mas o Jayce ganha um pouco mais de espaço. Ai, eu tô com muita fome. Gente! Juke! Me pega a sopa. É de feijão? É. Oh! É! É! Não, sopa de feijão é troll gente, desculpa. Feijão é gostoso mano, mas sopa de feijão não dá velho, não entra não. O problema é que eu tenho comida cara, ou choriga, eu tenho comida, só que... Eu tenho que ir lá e tal, fazer meu pratinho e pá, isso toma tempo. Eu ainda quero jogar pelo menos um joguinho no stream. Pega o Tei velho. Por que você põe no titulo Mylin se você ama ela? Pô cara, uma vez eu botei Mylin e deixei lá velho. Você assiste GOT? Não, eu não assisto GOT velho. Eu não sei em nada e não tenho intenção de saber. Tem muito episódio e eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas. Meu Deus velho, tô tomando no cu pro Minion Block aqui velho. Ô viado, matou? Matou. O cara é bom, o cara é bom velho, o cara é bom. Five, fifty, time in a bottle. Ô viado, eu não fiz boas decisões. Quer dizer, pelo menos eu comi gelatina, então não foi tão ruim não. Ô viado, o que você tá fazendo aí amigo? O que você tá fazendo aí velho? Ó o flash. O motivo pelo que eu pego o flash. Tudo bem que Ghost ali provavelmente também teria dado a kill né? A teoria do flash é que a passiva do Singed agora faz com que o flash seja desnecessário Então... Que isso, velho? O jogo tá 7 a 2, gente! Eu tava concentrado em jogar minha lane e comer gelatina e não reparei que o jogo tava assim A teoria do flash é que a passiva do Singed faz com que ele não precisa mais de flash E o teu primeiro item é o Rattle's Glory E o Rattle's Glory, se você não sabe Não precisa de Gold pra você chegar nos inimigos, velho O bagulho dá muita Mood Speed Ah, meu orgote é suporte, gente Vocês sabiam disso? Pois é, é ou não? Ah... Eu queria saber se o W de Singed parava F***o, não tem nem como eu até ficar naquilo Ué, não vai não, Taff? F***o F***o Os caras tão muito cuidados, viado Faz sentido Tem meu TP e o tio do TF e a gente não consegue fazer nada P***o Beleza... P***o Néh... V***o P***o V***o 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 Ah, filha da puta Ué? Que? Aqui, gente Uh Não fode, porra KKKKK Orgota suporte Filha da puta Ah, não Oh Ah, tá sacanagem, né? Você acha que ele vai me matar Melhor a sua lado ali, vai dar Grave stop 99% Então eu vivo no 1% Ai, meu Deus I think you lost your love Well, I saw her yesterday Peraí, iaí Peraí, esse ult foi pro top? For real? Ah, Teth Aí você tá de sacanagem, mano Cadê eu estou? Oh, viado Deu ruim pra mim Isso é muito ruim Vamos lá O que eu vou fazer de MR pra essa Katarina Não me dá IK Esse item é bom Só que não é tanto, não Sei lá Pegando uma negatron Depois do decilo que eu faço Ah, sai do Facebook Caralho, velho Ó, o Márcio falou aí, galera Sai do Facebook Não Sai, 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 sai Oh, velho Peraí que sim É muito bom contra a Katarina O E dela é uma ótima spell Pra parar qualquer coisa Dela, tá aí O ult dela E agora o W ainda Tem a parada do W Daquela CP O problema é uma Katarina O problema é uma 10 barra 2 Aí, nada é bom Ah, não Era pra o W na Camille Não nele Hum Não Ah, não Ah, não foi Chico Porque eu achei que o Jamin Ia ficar na minha frente, velho O Tepa vai se matar Pra matar o Trash Não, é incrível que a trilha sonora Tá combinando com esse cara jogando O Tepa vai se matar Tá combinando com esse cara jogando É isso aí Tá combinando com essa coisa Que a trilha sonora Tá combinando com esse cara jogando Pra quem é a acontecer A trilha sonora Essa porra de Zé é hot nerfada do caralho, né, velho? É, pior que nem tem como eu salvar o inimigo, mano. É a hora que eu não consigo levar esse T2 de qualquer forma. Camille nasce e defende. Tanto tempo que eu demoro. Não, 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 não. Deixa não, velho. Isso tá nessa porra. Ah, não, velho. Ah velho... Por que o TF não veio, cara? TF? Por que você não veio? Era totalmente safe, velho. Não tinha ninguém pra matar ele ali. O que é bem difícil, né? Porque, puta que pariu, esse cara tá um saquinho de olho ambulante. Ah não, ela tem Banshee, velho. Banshee é um Terasing, dito. Claro que ele ia matar o cara. Meu Deus, errei é o caralho, velho. Que eu tava limpa a Minion. Caralho, velho, você vai me seguir na humilde. Eu espero que esse jogo não tá muito favorável, velho. Tchau. 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 Tchau.